O orgulho está aqui na Mobi James hoje para apresentar minha nova linha, a linha Arkelis. A linha Arkelis tem um desenho bem contemporâneo, busca formas extremamente simples para o desenho dos produtos. O diferencial fica mesmo pelos acabamentos predominantemente foscos, que trazem mais modernidade para toda a linha. As mesas de centro Arkelis estão disponíveis em dois formatos, quadrada e redonda. Cada formato possui três variações. A mesa de centro Arkelis simples de madeira, como toda a linha com acabamento fosco. E uma novidade especial, o acabamento marmo, ultramate, exclusividade da Mobi James. Um acabamento ecologicamente correto e com aspecto único. A terceira versão da mesa é a mesa Eclipse, a mesa Arkele Eclipse, que é uma mistura entre o acabamento ultramate e o acabamento amadeirado. Estendendo a linha Arkelis, a gente tem a mesa de jantar Arkelis com acabamento ultra fosco, um toque acetinado no tampo. Apesar de ser um tampo de vidro, ele tem um toque acetinado ótimo. A estrutura é extremamente fina, que torna ela uma peça coringa, combinando com cadeiras tanto mais clássicas em palha, como cadeiras mais modernas. O balcão Arkelis é um balcão imponente, grande, serve como buffet. Também traz o acabamento que se estende pela linha Arkelis, acabamento extremamente fosco. E a novidade são as portas marmonizadas, com acabamento também fosco e brilhante. Outra novidade são as cadeiras Arkelis. É uma cadeira realmente especial para a Mobi James. Primeira cadeira com braço, disponível da marca. É uma cadeira com um trabalho incrível na madeira, uma usinagem fantástica. Ela também possui um acabamento diferenciado fosco, que se estende por toda a linha. E está disponível tanto em couro, quanto na versão em corda.